Com vocês o cartola mais carismático do país, Juju, olha só. Durante todo o nosso tour pelo Morumbi, seremos atormentados por uma pergunta. Onde está o engenheiro Walter? Cadê o engenheiro Walter? Cadê o Walter? Cadê o engenheiro Walter? O engenheiro Walter que chegou, cadê ele? Ah, ele tá vindo de Cuti ainda, então a gente pode encontrar ele depois. Ah, porque tava lá por causa do ministro, etc. Tá, então podemos começar o passeio? Então vamos começar o passeio pelo Morumbi? Nosso carrinho já tá... Ah, vamos rodar? Vamos, vamos. Juvenal Juvence foi presidente do São Paulo duas vezes. Nessa última, foram oito anos. Seu legado é a transformação do Morumbi num estádio vivo. Tiago, vocês sabem onde é o break? É aqui, ó. Com emoção ou sem emoção, presidente? Não, sem emoção. Sem emoção. Sem emoção. Nós queremos transformar isso aqui, que era um patinho feio, num patinho bonito. Ó esse piso. A qualidade deste piso, que é uma pintura que tem um nome e tal. Aqui já tem os camarotes. Aqui nós temos outra loja que vende produtos. Que é um município de grande sucesso. O cidadão traz a sua moçoira ou a sua criança ainda menor. Olhando pro gravado, quer dizer, a criança se espalda. É uma beleza. Você dirigir o carrinho é fantástico. Obrigado, presidente. Foi... É um talento... Eu tenho um motorista capacitado, né? Brilhante, né? Olha o estádio, como é limpo. Olha como é prazeroso ver isso aqui. Olha como é pintado. Olha o tratamento desse concreto, né? Olha as paredes, né? Isso tem um bom gosto. Você deve ter reparado que o carrinho elétrico vai lotando de gente. Tem um grupo enorme nos seguindo. O Juvenal tem uma equipe de confiança que vai com ele em todo lugar. Não vou tomar multa aqui, não? Deixa aí. Então tá bom. Vamos à nossa primeira parada. É a academia de ginástica, que fica aberta ao público e tem acesso ao campo liberado. Juvenal é um cara do interior. Que cidade o senhor é? Santa Rosa do Viterbo. E é no campo que a gente conversa com o Juvenal sobre plantas. Ele cuida do Morumbi como se fosse uma fazenda pra ele. Esse é o jardim que fica atrás do Gol, que na nossa transmissão a gente usa com muita frequência, né? Lá na Globo. Isso é legado do Juvenal Juvenal? Sim, sim. Essas flores, essas coisas. Isso aí a gente coloca aqui. Não é mais bonito isso? Claro. Não traz mais humanidade nisso? Mais respeito, né? O senhor tem um jardineiro de confiança? Como ele chama? Tem. É aquele pessoal lá, né? O Gilberto é o titular. O senhor sai de vez em quando do gabinete pra inspecionar? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E não é uma coisa que você faça por obrigação, faz por prazer. Pode passar, pode passar. Como é que é o dia a dia do presidente de São Paulo? Ah, eu venho. A rotina. Eu venho logo cedo pra cá, às vezes passo cotia antes, verifico lá como é que tá a cotia, venho pra cá. Então, umas duas vezes por semana dou uma olhada aí na parte social, que é uma coisa importante pra nós, etc. Depois, eu fico aqui um pouco, vou pra barra funda, ver o escândalo do futebol. Quantas decisões por dia o senhor tem de tomar, já que o senhor cuida de tantos detalhes? As lições são uma atrás da outra, é uma tropeira, etc. Quando abrem a minha porta, eu costumo dizer, o vice-presidente da TEL, o Taíro, pode dizer, abriu a porta, a notícia é ruim. Boa não chega. É, então, o presidente Obama, e o Jorge da Bruce também falava isso, que na sala oval só entra de ruim pra pior, porque se é bom, alguém já resolveu. Se alguém vai lá no presidente, é porque é de ruim pra pior. Isso é o dia a dia, como é que você decifra e decide? Precisa decidir. Não é simples, não é simples. O senhor é um homem bravo, é um líder bravo? Eu amo muito, é muito severo. É mesmo? Muito severo, muito severo. Muito severo. Esse pessoal aí me atura, porque eles sabem da minha intenção, da minha coisa, etc. Esse carrinho, depois dessa coisa aqui do Tiago, ele vai ser imortalizado. Isso aqui é uma beleza. A gente vai agora pro camarote do visitante. Um orgulho pro Juvenal. Isso aqui, isso aqui, eu dou pro visitante. E no dia do show, você recebe os amigos aí, não é? Tomou uma bebidinha pouca, né? Mas não é, não é belo? Muito. Muito. E esse é o do visitante, né? Não, visitante. Não, visitante. Mas vamos jogar aqui. Quem esteve aqui? Foi esse pessoal agora do CSA. Também ficou aqui? Aqui. Ah, mas não tratam bem lá. Não tem problema, nós tratamos aqui. Nós brigamos lá dentro, aqui não briga. Salitários. Olha aqui. É do visitante. Mas não é belo? É muito belo. É verdade, presidente, que existe aqui no Morumbi uma máquina especial pra arrancar chiclete do chão? Pois é, eu vi isso no Japão. Falei, poxa vida. O chiclete. Primeiro devia ser proibido, entendeu? Por quê? Não, não é. Acho que não. O senhor gosta de bala, né? Aquela balinha boa, né? Balinha, balinha. Quer bala? Quer bala? E ele deteriora o seu piso, a sua imagem, etc. Aí no Japão tinha uma maquininha dessa, rapaz. Eu falei, poxa, essa maquininha vai funcionar. Eu não sei onde é que ela tá. Onde tá essa maquininha? Cadê o engenheiro Walter? Enquanto o engenheiro Walter não chega pra mostrar a máquina de chiclete, que é uma das estrelas do Morumbi, aqui dá pra descer pro vestiário, né? Isso. Dá. Aqui é o vestiário dos titulares do time de São Paulo, né? Aqui é a vontade, são os atletas, etc. Não é? É onde ficam os nossos heróis. Então eles chamaram o senhor, o senhor entrou por aquela porta ali, né? É. E aí eles estavam reunidos aqui com as máscaras. Com essa máscara aqui. Com essa máscara, o Rogério falou. Depois, olha que beleza. Para a poca! É bom, isso aí. Eu falei, isso aí vai ser uma imagem fantástica. E aí o Rogério falou e eu falei, os atletas, etc. Pediram pra aumentar o bicho, aumentar o bicho. Mas dobrou mesmo então, não era? Dobrou mesmo. Não, dobrei. O financeiro saiu, aí ele falou, tira daí, porque ele vai, vai, vai. Tira ele logo antes que quadruplique o bicho, leva ele embora. O senhor se controlou pra não emocionar? Eu me controlei. É? E aí o controle foi falar sério e ir embora rapidamente. Ainda no dia anterior, eu tinha afastado quatro jogadores. Pois é. Pois é, tinha afastado quatro. Quatro jogadores. Na antevéspera de onde? Dessa decisão aqui. Gente, mas ainda tem muita coisa pra falar. Juvenal vai contar pra gente do pato. Será que eu quero o pato? Vai falar que o Rogério vai virar treinador. Ele vai ser dirigente nosso aqui. Vai? É, vai. Não vai. Ainda falta conhecer o engenheiro Walter. A máquina de chiclete não vai dar tempo hoje. Tá terminando o programa. Isso vai ficar pra amanhã, na segunda parte do Tour com o Juju. Hoje é o último dia do Juvenal Juvencio no São Paulo. Então pra gente se despedir com vocês, o Tour do Juju. Durante o percurso, a gente ficou se indagando sobre o paradeiro do líder das obras do Morumbi. O gerente de manutenção. Uma das pessoas favoritas do Juvenal. O engenheiro Walter. O engenheiro Walter que chegou, cadê ele? Então liga pro engenheiro Walter. Sem o engenheiro Walter, a gente não podia conhecer uma das estrelas do estádio. A máquina de tirar chiclete. A gente parou o passeio ontem aqui no vestiário. Fala um pouco desse marrento aqui, ó. Esse aqui foi pra Portugal. Uma semana depois ele me liga. Doutor, foi. Eu quero voltar. Uma semana depois de ir pro Porto. Uma semana, uma semana. Por quê? O senhor me ensinou que sem alegria não se joga e eu não tenho alegria. Fica aí. Conseguiu uma transferência pra Espanha? Me liga. Falei, ai meu Deus. Falei, não. Agora eu tô alegre. Agora. Fala na frente e me liga. Eu quero terminar aí, presidente. Eu sou um jogador do São Paulo. Eu quero voltar porque eu quero ter alegria. Aquela alegria. Eu quero o senhor no vestiário. Dando o bicho, participando. Tá aí o Luiz. Tá melhorando, você viu? Já fez dois gols. Tá melhorando. É de cumpro, senhor, inclusive, né? Adeu, Walter. Tá preso no trânsito também. Por que trânsito esse que eu vim de lá e morre não tinha trânsito nenhum? O Pato. Telefona, você quer o Pato? Falei, será que eu quero o Pato? Bom, eu gostaria, mas será que vai? Quanto ele ganha? Tanto. Não quero. Vai lá e fala que não. Aí voltaram, não, eles pagam a metade. Começou a melhorar. Falei, eu quero pagar um pouquinho menos, menos 50. E ele concordou muito, ele disse, rapaz, eu gosto da velocidade dele, gosto do arranque dele, gosto da ligeireza, da inteligência. Mas precisa entender ele, não pode ficar pressionado, deixa ele fazer as coisas dele. Não pressiona que piora, porque a cabeça afunde, deixa ele solto. Esse aqui, eu costumo até cometer, acho que ele não gosta, é uma pena, né? Eu gosto tanto dele, é um figuraço. Ele joga mais do que ele está jogando. Apesar de ainda hoje ele fazer algum tipo de jogada, que só ele faz. Esse Luguaio aqui é ele, né? Lugano, eu queria jogar no São Paulo, você pode estar jogando no São Paulo, etc. E veio aí, eu peguei umas informações, falei com o Lugano, liguei para ele, falei, ah, é duro, é sério, bebe. É, é duro, é sério, não bebe, não bebe. Traz o homem, vamos ver, quanto ganha. Olha, tu numa alegria enorme. Isso vai ficar aqui. Vai ficar, né? Vai ficar, porque é um cidadão, é um cidadão, não é? E esse outro aqui é o Rogério, que muita gente já conhece, né? Ele vai ser dirigente nosso aqui. Vai? É, vai. Não vai. Não vai, ele vai ser técnico. Vai ser técnico. Ele vai se apresentar no final do ano, ele vai para a Espanha falar lá com aquele pessoal que ele gosta, como é que chama lá no Barcelona, é esse aí que ele gosta, mas não sei o quê. Tá no Bahia de Munique agora, o Tata Martino não é um bom exemplo, então vai conversar com o Guardiola da vida. Isso, Guardiola. Tá. Muito trabalhador, responsável, sério. Enxerga o jogo. Eu discuto com ele muito jogador. Ele sabe, né? de outro time. Rogério, vem cá, senta aí. Tô pensando em tal jogador assim, assim. Centroavante. Vai ser, vai ser um sucesso. O Juvenal é famoso por pagar o bicho no vestiário. É aquele prêmio que os jogadores ganham depois de uma vitória. Pau de dinheiro. É mesmo? No vestiário, o cara tomando banho, tá nu, cheio de coisa, toma grana, toma grana. Ah, dá molhado, pode molhar que isso aí não tem importância, vai? Molhado é bom também. Tá bem, vai. Às vezes você dá um castigo para agora, não tem bicho. E é importante para o cara ver também, né? Um depósito em conta, talvez não seja tão legal. É legal ele ver o bicho dele. A operação financeira fria, essa você pega na mão, né? Aí a mulher tá aí, depois ela dá o bicho aí, tá a própria, né? Tá criança, segura. É um negócio importante. E tem uma rezinha última aqui, então? Aqui tem uma rezinha final. Ah, é hoje, pá, não sei o quê. Ó, o doutor falou que tem um negócio especial. Ó, amanhã tem folga, dá para tomar um chocinho depois do negócio. E aí você faz uma emulação, aí um cobre o outro. Você, aquela bola, vê se põe para dentro, não faz aquele negócio que você faz. Calcanhar, põe com o beco, tem que dar choque no cara, sabe? É um tratamento de choque. Vamos, venha, topa, luta. Isso o senhor faz bem, né? Ah, posso. Qual foi o bicho mais importante que o senhor pagou? Ah, eu não pago tanto o bicho. Mas aquele jogo de 87, eu era diretor de futebol em Campinas, que nós fomos campeões em 86, campeão brasileiro, terminou em pênalti. E tinha uma premiação programada. Falei, vou perder esse jogo, vou lá. Entrei no campo, o juiz não viu. Falei que o Gilmar era o goleiro. E fui falando para o negócio. Está triplicado. Antes de bater. Antes de bater. Olha na sua frente uma bola e olha no retângulo na frente. E bate que tem que furar a rede. E depois, lá embaixo, eu vou te dar um prêmio. Vamos voltar lá para ver se o engenheiro Walter chegou. Vamos. Eu quero usar a máquina de chiclete. Vamos lá, onde está a máquina? O engenheiro Walter! Cadê o Walter? Já que o engenheiro Walter não chega, a gente foi conhecer a máquina de chiclete sem ele mesmo. Vamos lá. Já, como você tem um cara no aeroporto, que os japoneses vêm com essa marabouca. Olha lá o outro lado, tira aquele lá mais visível. Olha só, ele derreteu. O chiclete derrete com a temperatura e o solvente mesmo. Ele some. Há um chiclete posto agora de propósito. Vem aqui. O tour está quase terminando. A gente voltou para o gabinete para encerrar o papo. E olha só quem apareceu atrasadíssimo. Presidente, o engenheiro Walter acaba de chegar. Ele vai dar uma longa explicação agora. Manifestação na Raposo Tavares para avaliar. Fecharam a Raposo e não tinha como sair. Ele indicava o quê? Não deu para ver. O engenheiro Walter tem 30 anos de casa. 30 anos. É. É um engenheiro absolutamente dedicado a esse processo. Eu falo com ele todos os dias, várias vezes por dia. E falo com ele aos sábados e falo com ele aos domingos e feriados. E ele melhorou, melhorou. Ele foi que me conheceu, ele melhorou muito. Queria que o senhor aproveitasse para mandar um recado para o torcedor São Paulino, que depositou no senhor muita esperança, muita confiança em todos esses anos. Foram muitos e muitos anos, desde a década de 80. Qual é o nosso produto? O nosso produto é emoção. E o que o administrador faz? A razão. E elas se entrechocam. Às vezes é difícil. Às vezes eu sofro críticas aqui a colar na sua cervejinha no bar. Mas, na verdade, se você examinar mais atentamente, você vai verificar que eu estou administrando não com a emoção, mas com a razão. Porque eu preciso preservar a perenidade da instituição. E ela, a perenidade, não é ligada à emoção. A emoção, ela é trágica, porque ela é passageira. Ela é efêmera. E nós temos vida eterna. É isso que eu queria dizer ao torcedor. Você vai me examinar mais fortemente, mais fundamente, mais pacientemente, com a sua inteligência. E dirá, foi um dirigente que defendeu as nossas cores. A gente deseja, em nome de toda a equipe do Globo Esporte, uma bela aposentadoria da presidência de São Paulo. Divirta-se. E sucessos. Juvenal Juventus. Para a boca. Para a boca. Que bom. Quer bala? Quer bala? Será que eu quero o pato? Vai. Por que? Não vai. Fica aí. Quanto ele ganha? Tanto. Não quero. Muito trabalhador. Sabe? Vamos. Venha. Tchau.